Atende o celular, vai tentar me entender Se ainda se importar, sei que vai me atender Desculpa vacilar, eu não pensei em você Só sei te amar, cê tinha que saber Muito, incrivelmente linda, essa menina é uma princesa Valoriza a família, fica comigo e me proteja Pode acreditar nesse amor, quero te dar atenção O que você quiser eu quero, pra você eu nunca digo não Como me amassa, cê sabe, outra pessoa não cabe Cê faz parte de tudo que sonhei Como me amassa, cê sabe, outra pessoa não cabe Cê faz parte de tudo que sonhei Fica bem perto de mim Perto de mim Perto de mim Perto de mim Fica bem perto de mim 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 Desde quando aqui eu não te conheço mais Eu só ando prezando pela minha paz Nem me contas pensando em voltar atrás De viver umas que me satisfaz Eu sei que é o teu jeitinho De demonstrar o teu carinho Passo das palavras um poema Descatando seus efeitos que trariam mais problemas Desde cara, corta foto, pelada no meu mural Viajei na nossa história sem pensar em um final E toda noite que eu sonho contigo me vem um sinal De que só me resta ficar contigo Sei que é o teu jeitinho De demonstrar o teu carinho Não mais que tudo queira separar Meu destino escolheu que dessa vez eu vou ficar Sei que é o teu jeitinho De demonstrar o teu carinho Não mais que tudo queira separar Meu destino escolheu que dessa vez eu vou ficar Eu vou ficar Fica bem perto de mim 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 Li seu mapa astral Vou te conhecer Só pra complementar Sou louco por você Vamos planejar Como vamos viver Fecha nessa parceria Estabilidade pra juntar nossa vida Li seu mapa astral Bom te conhecer Só pra complementar Eu sou louca por você Vamos planejar Como vamos viver E pro que der e vier Eu só fecho com você Fica bem perto de mim 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 Fica bem perto de mim